Quando você sonha em urinar, é um sinal de que está liberando energia, liberando energia negativa, provavelmente emoções reprimidas. Fazer xixi em sonho pode indicar uma saúde bastante perfeita na vida da pessoa. A pessoa pode estar enfrentando alguns desafios na vida, mas está enfrentando com maestria. No entanto, a pessoa não precisa se preocupar e será capaz de enfrentar desafios em seus caminhos. A pessoa pode superar facilmente e atingir as suas expectativas. Porém, às vezes, sonhar que está urinando, sonhar fazendo xixi, esse sonho mostra a sua disposição de compartilhar alguns problemas com pessoas próximas. Talvez essa seja a hora da pessoa aguardar mais as coisas, não revelar muito os seus segredos. Quando a pessoa sonha que está urinando no banheiro, isso representa um certo sentimento que a pessoa rejeitou recentemente. O sonho também mostra que a pessoa pode ter perdido o controle, o controle sobre a direção de sua vida. Quando a pessoa não consegue se expressar, muitas vezes ela sonha urinando. Quando o cheiro da urina é observado em sonho. Sabe que isso pode indicar uma realidade, uma realidade alternativa. O cheiro da urina também pode indicar que está mostrando a pessoa, ela seguir uma nova direção. Quando a pessoa entra em um banheiro e esse banheiro está cheirando a urina, isso indica que a pessoa precisa controlar mais as situações. Especialmente no contexto familiar. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito, até mais. Curta, compartilhe e se inscreva.